Olha só galera, que lagoa linda! Eu vim até aqui hoje galera só para ver se realmente tem peixe nessa lagoa Porque eu vou fazer um vídeo sub, certo? Nessa lagoa galera, fazer uma pescaria sub nessa lagoa, certo? Essa lagoa fica aqui em horizonte e é bem perto da minha casa, é isso aí, vamos lá verificar Tchau 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 É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse vídeo foi só para mostrar para vocês nosso próximo vídeo de pescaria sub nessa linda lagoa Beleza? É isso aí gente, obrigado, valeu, tá bom? E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau